Muito bom dia rapaziada, mano, hoje, começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal da Rorte, é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai começar com um vídeo muito especial, que é indo, mano, indo com todas as motos pra Casa do Lago, mano, a última temporada escondida pra Porto Rico, mano, tá todas as motos aqui, tá ligado? Minha CD1000, eu entrei em Minha XJ6, pro Gui Nobre, que cuida da minha moto, mano, cuida, eu venho de Minha XJ, eu nunca mais dei de moto, mano, eu sei, mano, agora eu vou estar com a XJ1, né, tô feliz, de verdade, bom dia, pode ser BR1000, mano, tá todo mundo aqui, vai ser a melhor temporada da Minha Zulaco que vocês já viram, tá ligado? Porque, mano, vai muita moto, tá ligado? Vai muita gente, todo mundo tá começando a se reunir aqui em casa, e mano, esse rolê vai tá incrível, juro, CB1000, XJ, CB1000, mano, XT, Yamaha 300, tá ligado? Dois do céu, hoje o banco vai ser louco. Renan, vai ser louco. Vambora? Vambora, vai, tu. Você vai de quê? XT. XT? Hã? Mano, não tem certeza? Não, pode Tiger não, eu vou XT. Nossa. Vambora, que barueira. Tava esquentando, só tava esquentando. Mano, o Felipim também vai, o Jamie vai, o Mosca vai. Mano, vai ser muito, muito massa essa última temporada escondida, tá ligado? É surpresa, a gente ia entregar a casa, mas a gente decidiu, mano, passar um final de semana na casa do lago. Mano, todo mundo vai de moto, tá todo mundo se reunindo. Véi, tá sendo muito massa, mano. Música Se inscreva no canal. 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 Dá aquela, aquela, né, tumultuada. Vamos passar de boinha aqui atrás do caminhão. Mano, a CB1000 nem tem barulho, mano. Olha, coisa linda. Aqui, ó. Não vamos tumultuar, né? Aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Tá pega, mano. Essa CB1000 estraga muito. Quem será que tá aqui? O... O Mosca. Renato e o James aqui, ó. Puxando a fila. Ah, não, não. É o Renato, não. É o Ross. Renato deve estar lá na frente. Bora, Ross. Bora, Ross. Aqui, ó. O James e o Renato. Cheguei no começo da fila. Rapaziada, eu espero que o áudio pra vocês seja bom. E o vídeo também, véi. Juro, porque pra mim tá sendo sensacional, tá ligado? Juro, porque pra mim tá ligado. Ó, o Jairinho. Chama, meu parceiro. Bora. Bora. E chegou o líder, né, meu parceiro? Quem fez tudo isso acontecer foi ele. É o Bravo. Ele não tá tirando nada. Mas tá vora. Você tá louco. Que rolê, irmão. Isso aqui é vida, meu parceiro. Vem com nós, caralho. Vem com nós, velho. Nervoso, mano. Mano, isso aqui é muito massa, véi. Vocês não tá ligado. Mano, só quero agradecer a todos os meus amigos, todos os meus inscritos. E você tá louco, mano? É muita emoção. Meu Deus, mano. Tô, tipo, pilhado, tá ligado? Tô, tipo, mano. Essa viagem vai ser inesquecível, mano. Você tá louco. Que viagem perfeita, mano. Ai, ai. Mano, você tá maluco. Mano, isso aqui é incrível, véi. Tô lezinho de moto com os amigos. Uma viagem perfeita, tá ligado? Que Deus abençoe a nossa viagem. Que Deus livra de todo o mal, tá ligado? Que não aconteça nenhum acidente. Amém. Amém, senhor. Senhor. Proteja a gente. Você tá louco, mano? Olha isso aqui, que lindo. Tá lindo de ver. O Renato tá ajudando o Bruno. Por que a moto dele não anda? Eu vou dar uma mãozinha pro Renato também, peraí. Engraçado. Olha esses caras, mano. Olha esses caras. Deixa eu aguentar com isso. Não aguentar. Mano, todo mundo zoa no Bruno, véi. Eu vou puxar o Bruno. Vem cá, Bruno. Eu vou te lançar. Vem. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem. 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 Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, tive que ter uma paradinha aqui no banheiro, que ninguém é de ferro. Você tá doido, mano? Tá mijando nas carças. Valeu, hein, parceiro? Os caras tão passando só agora. Os que estavam mais pra trás. Aí eu vou acompanhando eles agora. Nossa, mano, tá com muita vontade no banheiro. Você tá doido? Agora eu não sei se eu vou freando. Os caras chegarem em nós ou se eu acelero pra pegar quem tá lá na frente. E aí? Acelera ou freio? Vou dar uma freadinha. Se vier alguém, eu vou. Vixe, parece que não tem ninguém. Vou meter marcha, hein? Será que eu tô sozinho agora, amigos? Acho que eu vou meter marcha, hein? Não tô na pena ninguém. Nenhum monte de moto. É, mano. É, lá em cima não tem ninguém. A darzinha. De boinha aqui. É, rapaziada. O bagulho vai se acelerar mesmo. O bagulho vai se acelerar mesmo. Rapaziada, eu tô vendo um povo lá em cima, fazendo a curva agora. Acho que eu vou chegar neles na próxima curva ali, ó. Fica um pouquinho mais devagar. Aí já vou alcançar o bonde já. Eles não vão entender nada, tá ligado? Porque eu tava na frente. E agora eu pareci atrás. Cheguei. Cheguei. Top. O Bruno tá bem? Bora, Bruno. Bora, Bruno. Vamos ver o moço agora. O moço que eu tava a raiz, ó. O mochila, pá. Os caras tá mais suavinho aqui, ó. Eles moleques lá na frente tava bicho louco, hein? Ó, o Jamie me esperou, mano. Aí, ó. O Jamie me voltou. Olha os caras aí, de volta da ponte. Vamos parar também um pouquinho? Dá aquela esperada pra todo mundo. Deixa eu dar uma analisada aqui, né? Acho que eles só tão parando porque eu parei pra ir no banheiro mesmo. O Jamie me tava esperando. Aí depois o Renato esperou também. O Bruno tá perguntando se tá tudo bem, tá tudo bem. É que eu queria muito mijar, véi. Se tá doido. Deixa eu chegar lá no Jamie. Olá! Ah, não, eu passei, eu mijei, viado. Fui lá no... Fui lá no... Tá, pega! Fui lá no posto. Eu fui no posto. Eu fui no banheiro. E o seu tanque tá como? Tá igual, só. Ah, mano, não tava aguentando mais aí. Tava mijando as carças já. Você viu aquela hora que eu fui tentar ir no banheiro ali? Aí você tava bem do meu lado e não conseguiu frear? O que você ainda não sabia? Bom, rapaziadinha, o viagem tá muito massa. Mano, eu tava acelerando pra caramba, véi. Mas fazia tempo que eu ainda não andava assim. Aí ele tem andando. Pô, de verdade mesmo, eu parei e o rolei, tá ligado? Porque eu fui no banheiro. Eu não tava aguentando, já tava mijando as carças. Aí o James parou pra me esperar. Aí na hora que o James parou, o tio eu parei. Aí o Renato parou ali atrás da ponte. Eu falei, vou trabalhar com a outra mão, porque é mal trampo. Mas... Tô esperando os meninos chegarem. Aí tá tudo pra trás, né? Todo mundo já te viu? É, o Renan, a Dani. A Dani andou um pouquinho mais suave, tá ligado? É, o Bruno tá maravilhoso. Esqueça tudo. O Bruno já foi, né? Já. Boa, chegou a todo mundo. Todo mundo se reuniu. Chegou o Gui, chegou o Renan, a Dani, o Gabi. Já era porinho, já foi. Todo mundo vem. Aí. Bora então, rapaziada. Ué. Sim, né? Sim, né? Parei, rompei. E dois mapas. Sério? Sim. Caramba, pensei que já tava chegando. Tô esperando também, ainda tava esperando o Renan e a Dani. É, o Dani tem que tá em último. Quem? O último, por último. Aham. Aqui, tá lá por último. O Gui acabou de sair daqui. Ele ainda tava trocando ideia agora. Aqui, era o último. Ele foi pra Cambé. Aham. Eu parei naquele posto que tá em Paulan. Parei ali. Aí fiz um mapa. Agora parei no Amigão e você tá indo. Aham. Eu tava um tiro nesse. Agora quem tá por último é os caras lá. O Renato e o Rossi. Era você, na verdade. Eu pensei que você tava até chegando. Quem? Passou. Quem tá por primeiro agora é o Renan e o... O Bruno e o Mosca. Partiu, rapaziada. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 não para não, senão vai dar mais de um acidente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não para não Não tem como Não podemos não tirar, rapaziada Mas não dá para parar, mano Porque vai dar de moto se parar aqui vai virar um trance Vai ir um bater atrás do outro, tá ligado? Vai, 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 vai Agora que a gente vai fazer nada Rapaziada Agora chegou a parte top do rolê Que todo mundo está andando juntinho, mano Ó, a Dani está andando bonitico Chama, filho Esqueça tudo, minha tropa O Renan também está aqui, ó Está desoiando a gata dele Andando junto, tá ligado? O Renan BMX também está aqui Pá, acompanhando O James O Garbs Lá na frente o Gui Castilhado A6 Mano, todo mundo juntinho Top demais, véi Todo mundo de boinha Mano, muito top essa viagem, véi Eu acho que a gente vai finalizar Porto Rico com chave de ouro De verdade, mesmo Ó, o Renan chegou também Meu Deus Caiu um montão de lixo ali Do caminhão de lixo que passou Caiu Tá, pega Tomara que Essa moto dele sobe pra caramba, véi Só acelera a bicha empina Vem cagado Que eu vou te empurrar Vem Vem Por que para para Por que para para Por que É, eu tô só com o pauzinho agora Vai acabar Você estava atrás? Você estava pra trás? Eu pensei que eu estava por último Nossa, Jamin, o que aconteceu? Vai arrear a bateria Vai arrear a bateria Ai, peraí, peraí, peraí Tá, pega Pegou Pô, essa Ducati aí é muito forte Bora, rapaziada Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe O que é isso? O que é isso? Então tipo, eu tô... Tá de boa? Bora! Eu tô acompanhando o Gabs Acabou? Acabou! Tô acompanhando ele aqui, ó Porque acabou a gasolina, mano O Gabi tá ficando sem gasolina, tá ligado? Acabou? Não, não, não Você não é desse arroz? Não, não, não Você não é desse arroz? Não tem gasolina? Hã? Você não viu que tem gasolina? Tem? Tem! Eu já falei aqui, também tem Ah, então eu vejo Eu vejo que ele tinha acabado Eu já ia meter o pé aqui, ó Eu já ia empurrar o Gabi Ele tá por último, tá ligado? É um sempre esperando o outro, tá ligado? O Jemim para, espera Eu vejo quem ficou pra trás, eu espero E assim vai E ali tá o poço, meu parceiro Chegamos, carai Acho que todo mundo precisa passar assim agora Chegamos Nossa, mano Eu pensei que o Gabi estava sem gasolina, uai Todo mundo Todo mundo sem gasolina Ai, ai Ô, Gabs Eu pensei que você ia ficar sem gasolina naquela hora Eu pensei que aquela hora que você foi pro costamento Você tinha ficado sem gasolina Ah Aham Não, eu imagino Eu entendi isso na hora que você falou Eu entendi isso aí Você falou isso ou eu ouvi? Tipo, você falou Tá gastando 150 gasolina, pá Foi Eu entendi isso aí que você falou Aí, tipo assim Eu ia ver Porque Normalmente quando eu rodo, você tá Ela acaba Então, bora, rapaziada Tava por último pra ver se o Gabi tava sem gasolina O Ross tá com uma Ducati aqui Que parece saci Baguio muito forte Jamin sempre esperando Valeu, nego Ô, tá da hora, hein, mano Todo mundo assim Tipo, às vezes na frente Às vezes atrás Seguro Seguro Todo mundo curtindo a vibe É isso, mano Daqui a pouco vamos comer que eu tô com fome Massa, né? Você tá doido, velho Tá com medo? Ô, Lucas, tá dando bem pra caramba Renato, ele cadu nas minhas costas Foi legal, cara E começa a correr Tá ligado Ô, Bruno Como que tá? Tá tudo Tô vendo? Você tá a primeira que todo mundo É, né? Tá no Saúde Tá ligado, né? Daqui a pouco vocês passam a nós Vai indo Daí vocês alcançam a nós Mano, tá muito massa o rolê Você tá doido É isso, vamos abastecer E vamos comer Ainda vai parar pra comer, né? Que eu tô com fome Top, hein? Coleção Viu verdade mesmo? Eu tô cansado E, primo, como que você chegou aqui no Vale de Nota, vamos fazer? É free hunt, né, pai? Desculpa aí Vocês saíram primeiro que eu Só que né, parou cinco vezes Tá doido? Eu saí junto com o Boquinha Saí junto com o Boquinha Onze e meia da manhã Não vem de ladrinha pra furado, não Vai Não quero falar com você Ô, de verdade mesmo, rapaziada Que viagem incrível Essa foi top, hein? E eu acabei de reparar uma coisa Minha CDMU tá aqui Minha hunt tá aqui E a XJ Mano, eu trouxe minhas três motos pra última temporada de Porto Rio Vocês passaram no cimento? Olha lá, ó E eu passei Aqui, ó Meu Deus Jogaram Ah, foi no acidente Tava vazando Ah, vazando óleo É, aí, tá vendo? Passei depois de vocês Aí eles jogaram o carro Passei, subiu o carro Eu falei, porra Rapaziada Mano, tô um pouquinho cansado Mano, e eu quero mostrar uma coisa pra vocês Rapaziada Olha só quem tá aqui, mano Meu pai Pai De verdade mesmo Cê mito Cê mito, mano Como a última temporada, rapaziada É só com motos Eu não conseguia trazer o jet na moto, tá ligado? O meu pai Veio de Londrina Pra Porto Rico Só pra trás de meu jet ski, mano E eu sou o único que tem jet ski Mano Que massa, tá ligado? Que massa de verdade Mano, vai ter muito vídeo com esse jet ski aqui E a viagem foi cansativa pra você, pai? Ah, foi de boa Eu fui sentado Nossa, olha A viagem pra mim Demorou, hein? Porque a gente Correu um pouco Aí esperava Aí parava Aí fui no banheiro Aí depois comeu, tá ligado? A gente parou pra comer depois A minha bateria da GoPro acabou E eu não ganhei mais nada Mas tô aqui Vem cá, pai Vamos tomar água E aí, nego Foi massa essa viagem? Tá cansado, né? Você veio lá de Goiânia Cara, mas Isso aí renova, mano Foi bom demais Foi bom demais Você tá bom? Beleza Beleza, mano Mano Meu pai, ele veio tipo Meio clandestina com o carro Porque essa temporada É só moto, rapaziada Só moto Olha isso aqui Peguei caramba pro teu pai Pegou? Peguei caramba, velho Sério? Eu não ia vir Depois eu falei assim Ah, quer saber? Eu vou sim Caramba Top Por quê? Você não trouxe? Não, me demorou Realmente é a última temporada Da Casa do Lago Tá ligado? Mano, depois disso aqui Acabou, mano Depois dessa viagem aqui Já era Não é Meu Deus Tô cheio de mosquitos Mano, depois dessa viagem Já era, rapaziada Essa visão aqui Não vai ter mais É... Mano Tudo que é bom Dura pouco A gente tá com os novos projetos Tá ligado? A gente quer mudar Quer inovar Sempre trazendo coisa nova pra vocês Eu sei que essa casa, mano Trouxe muita felicidade pra gente Mas, mano Chegou o fim, tá ligado? É... As coisas boas Tem que ir pra coisas melhores Poderem vir E é isso, mano Tô muito feliz Muito mesmo Porque a viagem foi incrível, mano A vibe, tá ligado? Todo mundo andando de moto Tipo, tem o cansaço Tem o cansaço Mas, mano A vibe Todo mundo, tipo Trocando ideia Na hora que a gente para pra comer Ou para pra abastecer Vai conversando, tá ligado? Tipo, sobre a estrada É... Eu e Gui, a maioria da viagem no final Veio junto É, mano Tinha que acelerar, parar Acelerar e parar Verdade Mas que foi bom Eu vi uma vez XJ Sozinho O dia foi umas 6 horas Não aparecia em cima da moto Agora nós com o amigo É... Mano Mano É isso mesmo, mano Mano, então é isso, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo Pra quem você gostou, mano Deixa muito o seu like Eu vou tirar um descanso E, mano Aguarem o próximo vídeo Porque essa última temporada Tá cheio de trollagem, tá ligado? Ai, mano Eu queria tentar uma poladinha Nessa piscina Mas eu acho que eu vou dar uma cochiladinha E se eu voltar nesse vídeo É porque eu voltei Se eu não voltar É porque você tem que assistir o vídeo amanhã Porque o bagulho ficou louco Tchau